Tudo bom, pessoal? Vou gravar um vídeo hoje do celular de pé, porque é o único suporte que ele tem aqui. Não vai ficar legal se ele ficar deitado, então essa imagem vai ficar um pouco diferente. Eu não sei nem se eu vou conseguir editar legal esse vídeo e se o pessoal vai conseguir fazer um trabalho de edição bom nesse vídeo, porque ele vai ficar de assim. Então vamos ver. Eu trouxe até a GoPro aqui para poder filmar. Então, microfone, tudo certo. Só que eu esqueci a bateria da GoPro no escritório. Então vamos lá, vamos tentar gravar esse vídeo aqui para vocês. Eu acabei de chegar do Panamá hoje é domingo aqui. Não sei que dia que vamos postar esse vídeo, possivelmente segunda ou terça-feira. Mas vamos lá, quero conversar com vocês sobre esse incidente, vamos chamar assim, se é que a gente pode chamar assim, na escola de Uvalde, no sul do Texas. Muita gente me perguntando sobre isso. Eu não quis falar sobre esse assunto, porque além de ser pai, eu vivo essa situação todos os dias aqui nos Estados Unidos e, obviamente, muitas mídias fizeram disso uma grande pirotecnia para chamar atenção e, obviamente, gerar o engajamento que eles querem. Mas eu vou trazer aqui a minha opinião para vocês. Quis gravar esse vídeo o mais relaxado possível, de forma mais espontânea possível, porque é uma coisa que eu acho que todos deveriam pensar. Por enquanto, foram confirmados 19 mortos. Teve um dos jornais que eu li, que inclusive já matou a avó do rapaz que cometeu esse crime absurdo, mas ela não morreu. Então, assim, mataram a velhinha, tadinha, mas ela não morreu, graças a Deus. Ela tomou um tiro no rosto. A entrevista do avô dele foi super comovente. Quem ouviu essa entrevista se comoveu. Eu me comovi bastante. Não queria tocar nesse assunto, porque foi algo que me incomodou bastante. Isso aconteceu na terça-feira dessa semana agora, não, semana passada dessa semana aqui. E, curiosamente, isso ninguém comentou, né? Mas na terça-feira fariam exatamente dois dias, faltariam exatamente dois dias para as férias escolares aqui em muitos estados dos Estados Unidos. Meu filho entrou em férias na quinta-feira passada. E é curioso como as pessoas fazem esse tipo de crime premeditado. E aí, obviamente, vem todo aquele discurso contra armas e tudo mais. O que eu, particularmente, sou contra? Sou a favor de um enrijecimento, de um endurecimento mais sério, realmente, nessa questão de aquisição de armas em todos os países, não só nos Estados Unidos, mas em todos os países. Eu acho que esse background check, principalmente esse background check psicológico, ele deve ser feito de uma forma muito técnica, muito específica, uma análise muito profunda com relação a isso. Esse menino já tinha aí um histórico psicológico já mais complicado, né? Dito, inclusive, pelo avô dele. Esse menino sofreu bullying por... Eu acredito que o avô dele colocou isso no ar, mas por ele ser homossexual, ele sofreu bullying, e até aí eu também entendo e concordo com essa questão. Ninguém deve sofrer bullying, ninguém deve ter esse tipo de coisa, mas o que uma criança de 10 anos de idade, que foi quem ele entrou lá e matou, e não era nem da escola dele, o que essas crianças teriam a ver com isso? Então, essa é a primeira pergunta. Geralmente, essas pessoas que fazem esse tipo de crime são covardes, porque eles não vão atrás das pessoas que causaram o mal a ele, ou que fizeram bullying com ele, ou que desrespeitaram ele. Não, eles são covardes. Eles vão contra pessoas indefesas, pessoas menos capacitadas, pessoas menores, pessoas que não vão ter reação, pessoas que não vão fazer qualquer tipo de coisa. E quando ele manda uma mensagem, eu acho que vocês devem ter visto isso também nas reportagens, quando ele manda uma mensagem para uma amiga dele, eu acho, dizendo que ele acabou de dar um tiro na avó dele, e que ele depois iria, em seguida, ele iria para uma escola para fazer toda aquela atrocidade que ele fez, ele se mostra ainda mais covarde, porque ele queria realmente chamar a atenção, e ele queria que, de alguma forma, essa pessoa tentasse implorar a ele, ou impedir a ele que ele não fizesse aquilo. E ela só viu a mensagem muito tempo depois. Ou ela ficou com medo, e não quis nem sequer se envolver na situação, sabe? Deus, o que realmente aconteceu. Mas nós vimos aqui, eu falo para vocês o que eu vi aqui no Texas, eu não sei o que aconteceu nos outros estados, e peço a vocês que morem em outros estados, que falem aqui para mim, por favor, escrevam aqui nos comentários, o que aconteceu aí. Mas aqui no Texas, isso aconteceu na terça, na quarta-feira de manhã, eu fui deixando o filho na escola, e tinham 16 viaturas da polícia, em volta da escola inteira, e os policiais fora dos carros, olhando para tudo o que estava acontecendo. Meu filho disse que dentro da escola o clima estava bem pesado. Na quinta-feira eu fui deixar meu filho, a última prova do meu filho era na quinta-feira, ela terminava às 11h45, eu imediatamente não estava me sentindo bem para isso, até porque a gente iria, na quinta-noite a gente iria para o Panamá, então eu acabei fazendo uma autorização para que ele saísse mais cedo, e eu já passei, peguei meu filho na quinta-feira mais cedo mesmo, justamente por causa disso, e na hora que eu fui deixá-lo, tinham também os mesmos 16 carros, não sei se eram os mesmos, mas tinham também 16 carros, e tinha também mais 6 policiais andando em duplas, policiais a cavalo, andando em volta da escola, tem um grande gramado ali, os cavalos estavam ali andando, policiais a cavalo, aqui no Texas tem os rangers, que eles andam bastante a cavalo, então eles estavam ali, eu imagino que isso deve ter acontecido em outras escolas também, e só para lembrar, eu estou em Houston, o Valdi fica para o sul do Texas, ou seja, ainda mais ao sul de Austin, que é a capital do Texas, é bem menor do que Houston, mas é a capital do Texas, e muita gente perguntando para mim, o que tinha acontecido, se estava tendo alguma coisa aqui, graças a Deus não, a gente está bem longe disso, e o Valdi fica ali na cidade, é uma cidade fronteiriça ali com o México, e a gente sabe que aquela região ali, ela é uma região mais tensa mesmo, ela é uma região que tem muito, muito narcotráfico ali, tem muita, tem muito traficante naquela região, principalmente não só traficante de droga, mas também traficante de órgãos, a gente vê muitos casos de pessoas que desaparecem, e depois aparecem mortas em outros lugares, não só na região de Valdi, na região fronteirista do México, isso acontece bastante, infelizmente, eu já alertei muitas pessoas aqui, sobre essa questão de atravessar a fronteira, ilegalmente, os riscos que isso traz ali naquela região, mas infelizmente isso aconteceu nessa escola, eu confesso para vocês, eu já vivi aqui alguns furacões, já vivi aqui alguns tornados, já vivi algumas situações extremamente complexas aqui nos Estados Unidos, mas confesso para você que essa foi uma que realmente me incomodou, essa eu realmente fiquei me sentindo pesado, e ainda estou me sentindo pesado, me senti pesado por muito tempo, emocionalmente, estou me sentindo ainda assim, sabe quando você fica meio, meio ainda não digeriu direito a história, eu acho que muitas pessoas aqui nos Estados Unidos estão se sentindo assim ainda, e eu gostaria que você, que mora aqui nos Estados Unidos, colocasse aqui embaixo também, como você viu isso, ou como na sua cidade isso tem sido tratado, e para finalizar, eu dei algumas entrevistas na semana passada, quem teve a oportunidade de assistir, aqui na Record, na Jovem Pan, São Paulo, Jovem Pan Bauru, Jovem Pan News, nós fizemos também algumas entrevistas escritas, que foram publicadas em jornais, e eu comentei isso, que eu acho que é uma grande hipocrisia, o governo brasileiro, eu vi um governador de um dos estados brasileiros, não vou dar mídia para ele não, mas ele comentando, dizendo que isso era um absurdo nos Estados Unidos, mas então eu vou trazer aqui para vocês um número, nos Estados Unidos o governo não tem esse número oficial, a gente tentou procurar de vários lugares, inclusive a própria Kelly, um abraço para a Kelly da Record News, a Kelly mesma tentou fazer na nossa reportagem, uma pesquisa em cima disso, e não tivemos números reais do tipo, vocês estão ouvindo o detetor de radar aí, o detetor de polícia gritando, porque está com um carro de polícia do outro lado, vindo na mão contrária aqui, parando um carro, mas não existe, o governo americano não tem esse número real, de quantos tiroteios tem nos Estados Unidos por ano, mas em 2021 estima-se que foram 200 crimes cometidos por agressão com o uso de arma de fogo, chega a ser hilário um governador de um estado brasileiro comentar esse tipo de coisa, se nós formos olhar no Brasil, nós temos crimes com armas 200 por dia, se você pegar aí os crimes que são cometidos no Rio de Janeiro, São Paulo, grandes metrópoles, Recife, que está super perigosa ultimamente, tem muitos amigos meus em Recife falando bastante disso, Fortaleza, Porto Alegre, nós temos crimes absurdos e hediondos todos os dias, então eu acho que o brasileiro comentar sobre isso e achar um absurdo o que aconteceu, ele tem sim que achar um absurdo, porque isso não é o tipo de coisa que a gente acha normal nunca, a gente não pode aceitar esse tipo de situação nunca, mas julgar o americano dizendo que os Estados Unidos estão uma violência absurda por causa desse tipo de situação nem se compara com o Brasil, nem se compara com outros países, nem se compara com muitos países africanos, principalmente onde a gente tem uma violência absurda, totalmente fora de controle, inclusive incitada pelo próprio governo. Mas era isso que eu queria conversar com vocês, deixem aqui seu comentário, por favor, coloquem aqui a sua opinião, obviamente com respeito a todos, e a gente pode ter um debate com relação a isso, que eu acho que é muito importante, principalmente sobre essa questão de proibição de armas de futebol. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.